Bom dia, senhores deputados, senhora deputada. Havendo o quórum regimental, damos início à 36ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura a partir desse momento. Vossas Excelências receberam a ata da 35ª reunião em vossos gabinetes, a qual coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com a ata, perguntam-se como se encontram. Aprovada. Senhores deputados, senhora deputada, nós recebemos aqui um comunicado do vice-presidente, deputado Maci Sopelsa, justificando sua ausência em função de exames médicos que está fazendo nesse momento, e indicando o deputado Volney Weber para substituí-lo. Damos as boas-vindas ao deputado Volney Weber. Iniciando os trabalhos, nós vamos iniciar novamente com pautas pendentes que estavam com o deputado Maurício Scudillac, em devolução de vistas, iniciando pelo PL 87.2-2021, de autoria do deputado Sérgio Mota. O parecer dessa CCJ, do relator deputado Cobalchini, é pela admissibilidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, perguntam-se como se encontram. Aprovado o parecer. PSE 0010.8-2020, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que susta as portarias de número 10 e número 16-2020, no Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. O parecer da relatora deputada Paulinha é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, perguntam-se como se encontram. Aprovado o parecer. Iniciamos agora a pauta do dia com a deputada Ana Campanholo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores colegas. Sob minha responsabilidade, dois projetos de lei. E já adianto que estou tirando de pauta o 228.8 de 2021, de autoria do deputado Laércio Schuster, a pedido do próprio autor. Resta, portanto, deliberar sobre o projeto de lei 453.4 de 2021, de autoria da deputada Ada de Luca, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos prestadores de serviços de saúde, informar aos consumidores os valores recebidos e prestados aos planos de saúde e adota outras providências. A respeito deste projeto, apresentamos apenas um pedido de diligência, que vai à Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, PROCON Estadual, Secretaria do Estado de Saúde e Defensoria Pública, para que se manifestem sobre a matéria. É isso, senhor presidente. Parecer ao PL 453.4 de 2021, de autoria da deputada Ada Faraco de Luca, parecer e voto da relatora é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Continua com a palavra a deputada Ana Campagnolo. Da minha responsabilidade era isso, senhor presidente. E o PL 228 foi o primeiro que eu mencionei, nós estamos retirando de pauta, a pedido do autor. Ah, retirando de pauta, desculpa que estavam cochichando aqui no meu ouvido, não percebi. Obrigado, deputada Ana Campagnolo. Passamos agora ao deputado João Amin, e registrar a presença do deputado José Milton Schaefer. E o deputado Márcio Machado também, sejam bem-vindos. Bom, dando um bom dia a todos, começo devolvendo vista do PL 278.7 de 2021, que revoga o inciso 3 do capítulo do artigo 8º da Lei Complementar 204 de 2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências. Eu devolvo, já que o projeto vai ser discutido e votado na comissão mista. Devolução de vista ao PL 278.7 de 2021, de autoria do Governo do Estado. Presidente, já faço também em bloco, já que o 369.9 é a mesma coisa. Ele vai ser discutido na comissão mista, que institui o programa de aproveitamento e gestão de bens imóveis no âmbito da administração pública e estadual, o Poder Executivo e da outras providências. Ok. Devolução de vista sem manifestação, com o parecer favorável do deputado Sopelsa, e depois tramitará na comissão conjunta. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, preenço como se encontra, aprovado o parecer. Devolução de vista do PL 369.9 de 2021, de autoria do Governo do Estado, que institui o programa de aproveitamento e gestão de bens imóveis no âmbito. Na verdade, é devolução com manifestação, o PL 369. Eu estou querendo facilitar aqui, estou dificultando. Eu já apresentei uma emenda, mas como esse projeto vai ser discutido na comissão mista, então vou fazer a discussão da minha emenda na comissão mista. Ok. O PL 369 não está na conjunta, deputado João Amin. O PL 369 vai para finanças, daqui vai para finanças, pela informação da assessoria aqui. 369. Presidente, então eu vou, então, cancelo o meu relatório, porque a informação que nos passaram é que ele iria dar ali para a comissão mista. Vai para a finanças só. Finanças não trabalham, não estava na conjunta. É a informação que eu estou tendo aqui agora, estou sem a lista aqui, não consigo confirmar a informação. Como é que ele não vai para a comissão mista? Presidente, um advogado não é fácil, imagina três aqui juntos, enquanto eles discutem eu continuo a pauta. Não, não, mas é bom, é bom a gente esclarecer isso aí. Estou brincando com vocês, eu respeito os advogados. Vamos lá. O PL 55, a Cidinha está ali também, monitorando vocês. A Cidinha é a mais perigosa de todos. Só, deputado João Amin, só... Perigosa no bom sentido, está. Só complementando, o 369, como é que fica, então? Então, eu vou segurar aqui até a gente consiga esclarecer a tramitação, presidente. Porque eu tenho uma emenda. Então, vamos fazer o seguinte, levamos para a conjunta amanhã. Pode ser? Melhor. Ok, 369, vai para a conjunta amanhã. Continua com a palavra, deputado João Amin. É, PL 55.5, 2021, de autoria do deputado Ivan Nats, que dispus sobre a instalação de recifes artificiais na costa litorânea. Isso aqui é o meu sonho, presidente. Mas, antes de analisar o projeto, eu preciso diligenciar ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e à Procuradoria-Geral do Estado. Parecer, o PL 55.5, 2021, de autoria do deputado Ivan Nats. Parecer, o voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. 303.2, 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam, que dispõe sobre a possibilidade de aplicação de dose periódica de imunizante contra a COVID-19 quando demonstrar-se necessária para a complementação ou manutenção da imunização no Estado de Santa Catarina. Retorno a essa comissão, após o cumprimento de diligência externa. Em resposta a essa diligência, a Casa Civil encaminhou aos atos a manifestação, tanto da Secretaria de Estado da Saúde, que destacou que o planejamento da vacinação nacional é orientado com o fluxo na Lei nº 12401, de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação da tecnologia em saúde no âmbito do SUS e também de normas sanitárias. O RDC 55 de 2010, o RDC 348 de 2020 e o RDC 415 de 2020, que atribui à Anvisa a avaliação de registros e licenciamento das vacinas. Vacinas são usualmente administradas em milhões de indivíduos saudáveis. Desta forma, antes da sua implementação na população, se faz necessário assegurar um excelente perfil de benefício-risco. Portanto, as vacinas passam por uma rigorosa avaliação de eficácia e segurança previamente à sua aprovação para o registro na Anvisa e posterior uso. Após a sua aprovação, a introdução de um novo imunobiológico no Programa Nacional de Imunização, o PNI, dependerá ainda de uma avaliação criteriosa com relação ao benefício-risco do produto, considerando a epidemiologia local e o perfil de custo-efetividade do mesmo. Apesar da avaliação realizada durante os estudos prévios ao registro, comercialização e uso das vacinas, os estudos pré-clínicos e estudos clínicos da fase 1, 2 e 3, existem ainda uma série de questões que somente poderão ser respondidas após seu uso em larga escala na população. Portanto, nesse cenário, torna-se fundamental a realização de estudos pós-implantação contidos dentro da fase 4 da pesquisa clínica. Nesta fase, objetiva-se compreender como será a efetividade e segurança da vacina em situação de vida real e os diferentes fatores que poderão afetar essas características. Essa etapa de avaliação torna-se ainda mais importante no atual contexto da pandemia do Covid-19, uma vez que, visando assegurar uma vacinação em tempo oportuno para a população, é de se esperar que, em um momento inicial, as vacinas serão liberadas para o uso emergencial, com dados de segurança e eficácia estabelecidos em tempo de seguimento encurtado. Além de dados da segurança e efetividade, outros fatores precisam ainda serem avaliados após o início da vacinação, principalmente no que diz respeito ao impacto das ações de vacinação e os fatores relacionados como coberturas vacinais nos diferentes grupos-alvo, a adição da população à vacina, confiança da população na vacina, impacto da introdução da vacina na epidemiologia de doença em questão e nas condições gerais de saúde da população, adequação e manejo da rede de frio, ocorrência de eventos adversos pós-vacinação, eventos adversos de interesse especial nos primeiros anos de introdução das vacinas, vacinação segura, entre outros. Assim, serão necessários estudos adicionais para responder perguntas específicas, como a aplicação periódica de vacinas contra o Covid-19, que é essa a intenção do deputado Filipe Estevam. Dessa forma, o Estado de Santa Catarina segue alinhado ao Plano Nacional de Operacionalização da Campanha de Vacinação contra o Covid-19 e orienta as equipes de acordo com a normatização do ente federal. Neste momento, a dose de reforço, considerando os estudos e as evidências científicas, está disponível para idosos e trabalhadores de saúde, que concluíram o esquema há seis meses e a dose adicional para as pessoas com alto grau de imunossupressão, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério de Saúde, 28 dias após a conclusão do esquema vacinal. Para o seu turno, a consultoria jurídica do gabinete do secretário da SES conclui, em suma, pela contrariedade ao interesse público do projeto de lei em comento, pelas razões enunciadas pela área técnica acima transcritas. Bom, após essas manifestações apresentadas pela Secretaria de Estado da Saúde, eu concordo que, no sentido de que a proposição apresenta contrariedade ao interesse público em virtude das razões anunciadas pela área técnica daquela secretaria, ou seja, de que serão necessários estudos adicionais para responder a perguntas específicas. Em relação à aplicação periódica de vacinas contra o Covid-19, a pasta reiterou que a orientação é no sentido do Estado seguir alinhado ao Plano Nacional de Operacionalização da Campanha de Vacinação contra o Covid-19, e orienta suas equipes de acordo com a normatização do ente federal. Nada contra o bom mérito, a boa intenção do deputado Felipe, mas a gente viu aqui consórcio de prefeitos, governadores, não só para vacina, para hospital de campanha, para respiradores. Então, eu voto nessa comissão de Constituição e Justiça pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto 303.2 de 2021. Parecer ao PL 303.2 de 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade do presente projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. PL 271 de 2021, do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre a doação de excedentes de alimentos pelas empresas que prestam serviços de preparo e distribuição da alimentação escolar para a rede pública estadual de ensino no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em resposta, a Secretaria de Estado da Saúde asseverou que o projeto de lei atende ao interesse público dos catarinenses e não ostenta vício de constitucionalidade. portanto, sem entrar no mérito, mas pela constitucionalidade juridicidade, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei. Parecer ao PL 271.0 de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Deputado Fabiano da Luz, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, deputada Ana, deputados, a quem nos acompanha, eu tenho aqui dois pareceres. O primeiro é o projeto 437.4 de 2021, que institui a campanha estadual de conscientização sobre a alopecia. Nesse projeto de lei, constatei a necessidade de adequar à proposta as formalidades da lei complementar, seguindo as proposições de igual natureza que têm sido adotadas por esse parlamento. Ante o exposto, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei, na forma da emenda substitutiva global que ora apresento, que é apenas uma correção técnica, presidente. Parecer ao PL 437.4 de 2021, de autoria da deputada Dirce Heidenscheid. Parecer em voto do relator, é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, concordam com o parecer, permanece como se encontra, aprovado o parecer. E também o projeto de lei 427.2 de 2021, que dispõe sobre a inclusão de conteúdo relativo à educação sexual na grade curricular das escolas da rede pública e privada de ensino do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Rodrigo Minotto. E o parecer é pela diligência à Secretaria do Estado da Educação, por meio da Casa Civil. Parecer ao PL 427.2 de 2021, de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Parecer e voto do relator, é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão... Sr. Presidente, eu gostaria de saber para quem são as diligências, porque talvez eu gostaria de incluir alguns órgãos. Educação. Educação. Só? Educação e Casa Civil. Tá, eu gostaria que nós pudéssemos incluir a Secretaria de Saúde, de Desenvolvimento Social, o Conselho Regional de Psicologia, o Ministério Público, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança, Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça, o Conselho de Assistência Social e o Ministério da Família e dos Direitos Humanos. Se não for abusada, boa vontade do deputado. Só esses? Só esses. Tá, tá. Tranquilo. Muito obrigada, deputado. De acordo com o diligenciamento, em votação, deputados concordam com a diligência acrescida de todos os órgãos indicados pela deputada Ana Campagnolo, permanece como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputado Fabiano. Passamos agora ao deputado Volney Weber, que substitui no dia de hoje o deputado Moacir Sopelsa. Muito bem, senhor presidente. Bom dia. Bom dia a todos os companheiros membros desta comissão. Para mim, é um privilégio ter sido escolhido pelo deputado Moacir Sopelsa para representá-lo. Então, logo, senhor presidente, eu tenho o projeto 412.6 de 2021 e o projeto de número 433 de 2021. Eu vou ler os dois, se assim permitir, os dois projetos, os dois pareceres, e tão logo pedir a votação em bloco por diligência. Apareceram o projeto de lei de número 412.6 de 2021, que cria o cadastro estadual de protetores e cuidadores individuais de animais em situação de abandono ou risco no Estado de Santa Catarina, em que a autora, a deputada Paulinha, a iniciativa, ela quer implementar cadastro de pessoas físicas ou jurídicas com a missão de cuidar de animais em situação de abandono ou risco, providenciando o acolhimento aos animais, garantindo saúde, encaminhando-os para castração, vacinação e demais cuidados, deixando-os pronto para o processo de adoção responsável. A matéria tem relevância, pois também é questão de saúde pública, a criação do cadastro estadual de protetores individuais de animais em situação de abandono poderá tornar-se ferramenta que ajudará a zelar pela segurança dos animais abandonados ou em situação de risco, para instrução na medida em que o cadastro poderá eventualmente criar nova atribuição à administração pública, especialmente sobre a Secretaria da Saúde no tocante ao gerenciamento, manutenção e regulamentação do cadastro, podendo invadir competência do Executivo. de bom ao vitre ouvir a Secretaria da Saúde e a Procuradoria-Geral do Estado. Assim, o voto é pelo diligenciamento do projeto em questão, tanto à Secretaria do Estado da Saúde e também à Procuradoria-Geral do Estado. Aparecer ao PL 412.6, 2021, de autoridade da deputada Paulinha. Aparecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão... Eu pedi em bloco, senhor presidente, tem o outro no mesmo sentido. Botamos este, depois votamos o outro. Tudo bem. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, concordam com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. PL 433, sua lei é a emenda e o diligenciamento para onde, então, deputado Paulinha. Oi. Então, o projeto de número 433.2021, que institui o programa Círculos de Construção de Paz no âmbito das unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado de Santa Catarina, em quem é autor o deputado Márcio Machado. Então, a matéria também tem e é de interesse público, tanto da comunidade discente como para a comunidade docente, sem prejuízo do mérito. Tem ser que o projeto, ao estipular a implantação de recursos de formação e capacitação do programa sugerido, ao pretender elaborar projetos e atividades envolvendo a comunidade escolar, bem como ao tentar criar para a execução do programa, nas coordenadorias regionais de educação, núcleos de formação de profissionais nas unidades escolares, dentre outras iniciativas. Então, acaba por ingressar-se e arvorar nas prerrogativas em tese exclusiva e nas funções primordiais do Estado por meio da Secretaria da Educação, no tocante à organização, administração e programação curricular. Então, nesses termos, em sede de instrução legislativa prudente, antes de emitir o voto, requisitar que a Secretaria da Educação e a Procuradoria-Geral do Estado se manifeste. Assim, voto também aqui, neste projeto, pela necessidade de diligência do projeto 433.2021. PL 433.0 2021, de autoridade do deputado Márcio Machado, parecer e voto do relator, pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputado Valnei Weber. Passamos agora ao deputado José Milton Schaeffer. Deputado Milton, queria consultá-lo. Primeiro, o PL 369 já ficou para o debate das comissões conjuntas, em qual nós teríamos um... iríamos aqui apresentar também uma emenda, onde retirávamos um terreno que foi acertado no Colegiado de Líderes, mas acredito que isso deve ser feito na tramitação em conjunta. Tratamos, como falamos que é tramitar em conjunto, tratamos hoje à tarde nas definições da pauta da reunião conjunta. O Bolsa, o projeto que institui o Bolsa Estudante, projeto de lei 450.1, apenas uma emenda, fruto também de um acordo de líderes, deixo para apresentar também. Esse seria interessante nós apresentarmos já. Se o deputado Márcio Machado havia pedido vista, se faz a devolução de vista. Presidente... Porque esse pode tramitar, ele está como prioridade para votar, mas não necessariamente precisa tramitar conjuntos. Nós deliberando hoje aqui, ele já pode seguir. Presidente... Deputado Márcio Machado. Presidente, primeiramente, bom dia, cumprimento a vossa excelência, deputada, deputados. Eu faço devolução de vistas com uma emenda ao projeto de lei. Haja vista que é muito importante esse projeto, no qual vai beneficiar vários alunos. A média hoje para poder passar o aluno, deputado Fabiano, é seis. A média do aluno poder passar na escola é seis. Mas ele vai ganhar uma bolsa de estudo. Então, o que eu estou sugerindo a partir de uma conversa com vários diretores, professores da região serrana? Que a média seja sete. Porque ele tem que ter um mérito. porque eu ganho bolsa de estudo e o outro não ganha, eu passo na mesma média seis que o outro. Então, eu entendo que é importante essa emenda, que a média seja sete e que ele tenha comportamento adequado, respeitando o professor, respeitando os colaboradores e alunos. Porque tem alunos que, infelizmente, eles não respeitam o professor, eles... É bem caótico, assim, sabe, deputado? Então, por isso, nobres colegas, estou colocando essa emenda a esse projeto que é importante, ele é meritório, mas nós precisamos que ele tenha o aluno esse entendimento que ele está conquistando um recurso que, às vezes, até é maior que o do pai, que o pai, às vezes, é até um catador de matérias recicláveis, mas ele está conquistando e ele não está ganhando. Nós podemos dar de mão beijada, ele tem que conquistar. E, para ele poder conquistar, tem que ter, no mínimo, média sete. O deputado José Milton tem um parecer complementar para apresentar. Poderia apresentar. E nós tratamos os dois juntos para ver se há como a gente unir as duas coisas, porque elas vão na mesma direção. a excelência pode apresentar o parecer. Presidente Milton, primeiro eu quero manter o meu voto inicial, o relatório aqui que já apresentei na outra reunião, do projeto de lei nº 450.1 de 2020, e apresentar aqui um parecer complementar ao projeto. Ocorre que, em consequência de um acordo firmado pelo colegiado de líderes dessa casa, de todas as bancadas, o projeto deve ser alterado, proposto, em dois pontos. O primeiro, pelo colegiado de líderes, que o benefício fosse concedido em prazo definido, não se tornando aí uma obrigação eterna, no caso do governo ou do poder concedente. E o outro ajuste também ao projeto, isso tudo foi conversado também com a Secretaria de Educação, com o próprio governo do Estado, que o aluno beneficiário fosse imposto a ele uma obrigação de aprovação. Além do simples percentual da presença em sala de aula, adicionando a necessidade de aprovação do ano letivo, justificando aí o benefício da Bolsa. Então, foram juntadas, nesse nosso parecer, acostadas, nos autos, três emendas. A primeira de autoria do deputado Valdir Cobalquini, que fixa a concessão do benefício em três anos. E também atrela a sua renovação ao projeto de lei encaminhado ao Executivo, convalidado aqui pelo Poder Legislativo. E condiciona também a aprovação do aluno no ano letivo. As demais emendas foram também protocoladas pelo deputado Bruno Sousa, e que tratam de emendas separadas, mas de idênticas alterações. Assim como as emendas caminham no mesmo sentido e são frutos de acordo, eu as acato, acertando aí a redação na forma proposta no documento em anexo, que, de maneira muito bem simples, a emenda aditiva diz o seguinte, fica acrescido o parágrafo 4º do projeto de lei com a seguinte redação. O aluno beneficiado pelo Bolsa Estudante, reprovado no ano letivo, ficará impedido de receber o benefício nos anos subsequentes. Artigo 2. Fica acrescido o parágrafo do artigo 8º do projeto de lei com a seguinte redação. As disposições constantes desta lei somente produzirão efeitos até 31 de agosto de 2024. estabelece um prazo e depois poderá ser renovado. A emenda é assinada por todo o colegiado de líderes e, nesses termos, destaco que as emendas foram todas ajustadas, não encontrei aqui nenhum óbito de maneira legal ou regimental e voto aqui com a emenda complementar pela aprovação do PL 450.1 de 2021 com a emenda aditiva em anexo. Para que nós não precisamos votar separado, tem como receber alguma dessa sugestão de emenda do deputado Márcio em vosso voto complementar? O detalhe maior é que quase todo o voto do deputado Márcio está aqui dentro. Aprovação, comparecimento, a questão que o deputado Márcio ele bota uma média de sete. Quando a rede estadual ela prevê uma média de seis para que o aluno passe de ano. Nós sabemos que o aluno que vai receber esse benefício é um aluno que tem problemas, não é que problemas, tem uma situação social, isso não é problema, que impõe a ele alguns desafios a mais. Então, eu vejo que aumentar, subir a régua para esse aluno é talvez, o projeto não venha atingir o objetivo que é de estimular os alunos através do Bolsa de completarem o ensino médio. Portanto, dificuldade de acatar nesse item, mas a emenda do deputado Márcio está muito alinhada com a emenda dos líderes aqui acostados por outras. Então, fica o apelo, mas eu não consigo acatar essa mudança no índice. Senhores, eu tenho uma pergunta. O deputado Márcio acrescentou dois itens ali, o da nota e o do bom comportamento. Esse do bom comportamento está contemplado na sua emenda, deputado Zemilton? Não, a emenda, na verdade, eu estou apresentando ela, mas é em nome dos líderes. não comporta isso, comporta comparecimento, até porque bom comportamento é algo muito subjetivo para se medir. Amanhã, um professor não simpatiza com determinado aluno, dá um parecer, e a senhora conhece muito bem essa questão, e aí o aluno perde o benefício, o que não é o objeto do programa Bolsa Família trazido aqui pelo governo do Estado. com o voto vista, o voto vista, nós teríamos que votar o parecer original, e ele tem precedência, e se aprovado o parecer hoje original, perde-se o voto vista. Eu estava querendo encurtar caminho aqui, mas então nós vamos fazer isso e depois o voto complementar, que foi um voto de acordo de líderes que a gente vai votar como voto alternativo. Presidente, só a questão, a gente está discutindo o mérito, na realidade, a única coisa que eu estou solicitando à CCJ é legalidade, e não há nenhuma ilegalidade no que eu estou apresentando. O mérito nós temos discutido no plenário. Agora, o que me assusta é chegar um jovem com 600 reais na conta, chegar às vezes chapado em sala de aula, chegar um jovem agressivo com outros colegas, e daí vai começar a criar um transtorno de comportamento, e isso nós precisamos ter esse olhar também, não é só entregar o dinheiro, e a pessoa precisa conquistar o seu direito. poxa vida, média 6. Ah, mas ele é carente, quantas pessoas carentes deram o salto e conseguiram chegar e ter sucesso na sua profissão? É só, basta querer, lutar, trabalhar, se dedicar, às vezes a pessoa não quer, só quer estar no celular, no TikTok, quer estar no celular, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Agora, nós precisamos ter uma métrica, por que o colega do lado que não ganha 600 reais, ele vai ter que lutar, batalhar, para ter a média 6, poder passar. Outra questão, matéria aqui da NSC, dia 2 de dezembro de 2021, escolas de Santa Catarina terão aprovação automática nos anos iniciais, daqui a pouco tem aprovação automática, quem é que é o aluno que está rodando no ensino médio? Daí ele tem a aprovação automática que continua ganhando a bolsa de estudo. Então, eu acredito, deputado, é engraçado o seguinte, eu apresentei a emenda e daí, porque um acordo de líderes, mas eu estava com o direito adquirido, só para concluir, presidente, só para concluir. Deputado, só assim, ninguém está ali tirando o direito, eu disse que nós vamos votar o voto precedente, não é o seu voto ainda. Mas é o que o líder colocou. Não é o seu voto. O seu voto, o senhor está em condição regimental, o senhor pediu vistas e o senhor está devolvendo vistas com um voto alternativo. Como o voto precedente é o voto pela admissibilidade da matéria, nós vamos colocar em votação o voto precedente do deputado Zé Milton e, automaticamente, aprovando o voto precedente do deputado Zé Milton, está prejudicado o seu voto vista. É isso que vai acontecer. A minha tentativa foi de tentar incorporar a sua sugestão de voto vista no parecer complementar que nós vamos votar depois. Só uma questão de ordem, presidente. O parecer complementar já não vai fazer parte do meu voto inicial? Como nós temos um voto vista para deliberar e o voto vista ele não concordou com o seu voto complementar, nós vamos votar o parecer inicial e depois o seu voto complementar para suprir a questão regimental do voto vista do deputado Márcio. Perfeito. Eu só alego que eu não consigo mudar porque isso foi fruto de um acordo de líderes e eu não posso estar mudando. Muda totalmente o original. Em votação, o parecer original que é para admissibilidade da matéria. Só questão de ordem, presidente. Espera aí, mas se a gente votar agora, se caso o plenário que decida para derrubar a admissibilidade, então ela não tem admissibilidade nenhuma, acredito que vota a admissibilidade e depois os destaques. Primeiro vai votar o dele, se não aprovar o dele, vai aprovar o teu automaticamente. Mas ele tem um complementar ainda. Mas que incorporou ao voto. É a mesma coisa que o voto original dele. Ele fez um voto complementar ao seu voto que é pela admissibilidade e aí ele tem precedência, porque foi o voto anterior. O seu voto vista, se o voto dele for aprovado, o seu voto vista fica prejudicado. É assim que funciona. Em votação, o parecer do deputado José Milton com o voto complementar que é pela admissibilidade. O deputado se concorda com o parecer, pelo menos como se encontra, com o voto contrário do deputado Márcio Machado. Aprovado. Isso é nos termos de emenda subjetiva global. Deputado José Milton. Continua com a palavra. Presidente, o outro projeto nós retiramos, vamos discutir depois, que é o projeto dos terrenos ali. Então, não tenho mais nenhum projeto em pauta. Nós temos só um projeto para apresentar. Relatório e voto à emenda substitutiva global com subemenda modificativa ao projeto de lei complementar 9.5 2021, que transforma os cargos de oficial da infância e juventude, comissário da infância e juventude, do quadro pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, e altera atribuições e adota outras providências. Autor, Tribunal de Justiça do Estado, havia passado na CCJ e teve a emenda modificativa e substitutiva global na Comissão de Finanças. A emenda substitutiva global foi aprovada no âmbito das comissões de finanças e tributação e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, sendo que, nessa última, com a subemenda modificativa. Em resumo, a proposta original prevê a transformação dos cargos de oficial da infância e juventude e de comissário da infância e juventude nos cargos de oficial de justiça e avaliador e de oficial de justiça, respectivamente. Por sua vez, a emenda substitutiva global prevê a extinção dos cargos de oficial da infância e juventude vagos e dos que vierem a vagar, além da transferência do mesmo quantitativo desses cargos para a categoria funcional de oficial de justiça e avaliador. Do seu turno, a subemenda modificativa, conforme contextualizada o proponente, deputado Júlio Garcia, confere clareza à norma e evitar interpretação dúbia, explicitando que os ocupantes do cargo de comissário da infância e juventude terão todas as atribuições dos ocupantes do cargo de oficial da justiça e avaliador. O voto da análise, verifico que a proposta original transformava os cargos de oficial da infância e juventude em oficial de justiça e avaliador e de comissário da infância e juventude em oficial de justiça. Já a emenda substílio global prevê a extinção dos cargos de oficial de infância e juventude vagos dos que vierem a vagar e, na sequência, a transferência do mesmo quantitativo desses cargos para a categoria funcional de oficial de justiça e avaliador. Preliminarmente, entendo que a transformação do cargo de oficial de infância e juventude em oficial de justiça e avaliador vão não configurar burla ao Instituto do concurso público do que consta a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal 43, uma vez que os cargos em análise são derivados de transformações pretéritas de outros cargos. Todavia, a forma para a transformação de cargos promovido pela emenda substílio global contém uma anomalia legislativa ao promover transferência do que restar extinto, apesar se haver precedente de tal procedimento, a disposição carece de ajuste de ordem técnica para evitar futuros litígios decorrentes da hermenêutica. como forma de contornar a situação, a alternativa indicada é a de extinguir os cargos de oficial de infância e juventude e criar os de oficial de justiça e avaliador observada a mesma quantidade. ademais, adiante do possível aumento da despesa na hipótese do pagamento de gratificação e de diligências, faz-se necessário alterar a cláusula de vigência da emenda substílio global, estabelecendo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, para evitar conflito legal com a lei complementar 173 de 2020, que venda aumento de despesa com o pessoal até 31 de dezembro de 2021, pelo exposto com base no regimento. O nosso voto é pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei complementar 9.5 de 2021, na forma da emenda substílio global das páginas 19 a 21, com a subemenda modificativa das páginas 43 e a subemenda modificativa que ora apresento. Esse é o voto em discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Agradecendo a participação de todos, encerramos a presente reunião, convocando outra extraordinária para amanhã às 17 horas. Muito obrigado. Sim. O presidente não vai ter comissão mista hoje? Obrigado. Obrigado. amigo, não vai ter Obrigado. 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 Obrigado.